E aí Tá bobeando aí ou trouxa? Oi? Tá bobeando aí? Tomou um retom daqui agora, tio Parada igual um idiota aí Vambora, galera Começando mais um vídeo nessa segunda-feira Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano Vambora, mano Hoje a gente vai ter que definir as paradas aí, né, velho Quem viu o último vídeo aí, os cara invadiram aí Tá de boa A gente vai ter que dar um jeitinho Porque ou é os caras lá de baixo ou lá de cima No finalzinho do vídeo, vocês viram o carro que tava entrando aqui Saindo lá da... Tava lá na praia lá de cima, tá ligado, velho Tava lá na praia lá de cima O que a gente vai fazer, mano? A gente vai investigar os dois, tá ligado, velho É algum desses porra aí, velho Algum dos dois é o culpado, mano Porra, que esse idiota tá fazendo aqui, velho Puta que pariu, velho Pô, eu tenho que fazer pagamento, tenho que ir lá na minha loja Já deixa o like, eu sou o truxo do caralho Porra, tô com 10 milhão, mano Caraca, o que que eu tô fazendo com 10 milhão, mano? Ainda, velho 10 milhão eu tenho que ir lá na minha loja Calma aí, tio Calma aí Deixa eu ver como é que tá aqui a situação aqui Tá tranquilão? Tranquilão, tá tranquilão Tranquilão Vambora, vambora Ele ia passar a mão na sua moto, esse trouxa E tava paradão aí em cima lá, ó Não sei o que ele tá fazendo lá, mano Vai ficar eternamente de olheiro essa porra aí Nem sei se tá pra olheiro, vai ser mais rebaixada aí, né A gente quer essa moto aqui, a gente quer essa moto aqui Você vai usar agora? Pode pegar aí Presta aí, presta aí, presta aí Daqui a pouco eu trago aí Daqui a pouco é o caralho, tiozão Deixa eu ver se não tem nada de errado aqui, né Que esses caras é trouxa, mano Daqui a pouco Daqui a pouco Nem me ver, você vai ver mais, tiozão Vambora Quer dizer, vai ver daqui a pouco Mas não agora Não é depois Daqui a pouco Daqui a pouco não é agora, caralho Daqui a pouco É daqui a pouco Daqui a pouquinho Lá daqui a pouquinho Lá depois Que é depois, caralho Vocês são burros Vocês entenderam, né, tio? Vambora, vambora, vambora Deixa eu guardar essa moto ali Tranquilamente Vamos aqui Vamos guardar a motinha Vamos pegar a nossa Tem que coisar o cabelo Vou lá na loja Tem que ver o dinheiro, mano Deve ter muito dinheiro pra me pegar, velho Já tem um tempinho Que eu não amareço aí, tá ligado, velho? Só deve ter uma grana Pra me pegar Bonita aí, velho Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia Ixi 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 Eita, porra Pensei que era uma polícia Cruzada na outra Caralho, tombou, tombou, tombou Eu vi que tombou, eu vi que tombou Vou, vou, vou Fala que tombou, vai Tombou, tombou, tombou Deixa eu ver Não tombou Que mentira, velho Ah, voltando aqui Olha como é que tá a pinta Agora sim, tiozão Agora eu tô igual um empresário, mano Rapaz do céu, tio Ó Vai falar que não combina, mano Casarão Pátio Carrão É outro naipe, tio É outro naipe Aqui é tipo elegância, né, velho Elegância, filho Elegância é nível astronômico, velho E falar astronomia Um pau nojo de cada dia, tio Vambora, vambora Eu quero ir lá pegar meu dinheiro, mano Eu quero pegar 11k hoje Tem que ficar com 11k, mano Hoje a gente vai bolar o plano lá Que eu falei, mano A gente vai bolar o plano Aquele trouxa lá que invadiu, mano Ou de baixo ou de cima Vai atacar os dois ao mesmo tempo, irmão Vai atacar os dois ao mesmo tempo Tem contingente? Não Mas a gente vai botar mais gente Vai ficar de boa Vai rouver tanta gente aí Puta que pariu, mano Olha aí, velho Você não pode ficar falando Quando dirige, não, mano Olha aí o que dá problema, velho Desgrama, velho Alguém vai ter que consertar isso aí, tio Deixa eu chamar o Samu lá, velho Calma aí, calma aí Se não tiver ninguém vendendo peça aqui Eu vou ficar bolado agora, hein, velho Não tô vendo nenhuma movimentação aqui, mano Nenhuma movimentação aqui, velho Eu vou ficar puto se não tiver ninguém ali, mano Caralho Mas ninguém também tá equipando os carros, velho Deixa eu ver aqui, mano Eu quero saber Cadê o cara daqui, tio Vou ter que fazer o pagamento dos carros lá em cima Tem que fazer... Entregar o carro pro cara aqui, tá ligado? O cara que vendeu mais Eu vou ter que fazer a soma Ó, tem ninguém, mano Puta que pariu Eu vou demitir todo mundo nessa desgrama, velho O estoque tá bom Pelo menos o estoque tá bom Tá ligado? Tem peça aí, mano É só alguém vir aqui comprar Tá ligado, velho? Cala aí, irmã Dade Tranquilão? E aí, irmão? Beleza? Deixa eu te perguntar aí, mano Tem alguém vendendo carro aí dentro aí, velho? Não tem não, mano Tô esperando o amigo aí Porra, tá esperando abrir? Pode ir lá pegar, mano Ou autoriza aí, porra Não, tô esperando o amigo Ah, amigo Pode crer Belo carro que você tem, mano Não, eu sei que é maneiro, porra Caralho Parece o meu ali, tio Só que você não tem teto solar Pode crer, mano Porra Que modelo é esse aqui, mano? Esse carro? Ih, mano Não sei não Você comprou o carro Não sabe nem que carro é esse? Qual que é o nome desse carro aqui? É o Virtus É o Virtus? É o Virtus Caralho Eu achei que era o Getta De versão nova Pode crer, mano Pode crer Eu vou ali dentro Pegar ali, mano Tem um cara fitando de moto Ali você tá vendo, né? Tô vendo, tô vendo Tá vendo ali o cara fitando de moto? Aham Já vou dar uma olhada já, tá ligado? Vou botar na cara dele já, mano Ih, não, mano A moto só tá quebrada, velho Tá fumaçando Tá fumaçando Mas esse cara vai roubar nós Esse aqui esperto, ó Falou, mano Foi bom conhecer você, tá ligado? Valeu, mano Valeu, valeu, mano Pera, jaro Pera Pode levar tudo, pode levar tudo Não tem problema, ó Tá de boa, tá de boa Ninguém tem nada Tá tirando, tiozão Tá tirando Ah, tá, mano Você tem cara do cara Que tentou me roubar, velho Pode crer, tio Cara, é palhaço Esperto Esses caras que é trouxa Quem? Você que é o dono da loja Sou eu mesmo Você conheceu pela pinta De cara bonita assim, velho Ah, pô Cara elegante, velho A elegância é nóis, velho Pode falar aí Pô, meu, é um emprego ali, mano Você é novo na cidade Emprego, mano Emprego tá tendo bastante Não, não Pode comprar lá dentro, lá Pessoal já tá comprando lá Bela máscara aí, mano Pô, legal, vocês caras sabendo que tem... Estoque de quê? De Gol De Sistema Ah, papi, é o que eu não sei Eu vim aqui agora Que eu tô querendo comprar um carro aí, velho Pô, eu tava de... Ah, tá querendo comprar um carro humilde, pô Uma Ferrarizinha, tá ligado? Só pra começar, velho Tá ligado... Tá ligado aquele carro, a BMW M8, pô Sei Tem nitro infinito, aquela bomba, velho Carai, aí sim, velho De 0 a 250, só nos carros de óleo Eita, porra O cara saiu correndo ali Essa moto aí não é dele não, eu acho, hein, tio Pegou a moto, já era, mano Já foi, filho Não era dele não, eu acho essa moto, hein Mas tá de boa, mano Olha ali dentro, vem, mano Tem uns carrão top ali, mano Vou lá dar uma olhada, tio Já nem vou lá dar uma olhada Pô, vou por aqui, tio Você vai por aí por quê, mano Não quer ficar perto da boniteza, não Carai Sou trouxa Guys, agora eu vou pegar um carro, mano Eu tenho que pegar um carro em massa, tá ligado, velho Aproveitar que os caras não estão por aí ainda Vou chegar lá de carro top, mano Eu só tenho que definir Eu queria muito aquele carro, velho Eu vou comprar um caminhão desse, hein Os tangão é bonito, hein, mano Caminhão dá dinheiro Mas acho que esse Aston Martin aqui é o mais bonito, mano Pô, eu comprei um, pô Ele tem um, pô Ele tem um Aston Martin, esse cara, esse cara aí Eu tinha, eu tinha, mas eu vendi Por que que você vendeu, mano? Cara, tipo assim Ele não tem tunagem, tá ligado? Mas é um carro, porra É um puta carro Qual que é a BMW que você falou aqui? M8? É, do lado do Aston Martin Não, não, não Quero mais pra elegância, tá ligado? É, então É um carro, porra Elegante, tá ligado? Ele pega 250 É muito carro de lixo aqui, mano Caralho, olha isso, velho Tinha 47, cara Só tem 25 Quando eu falei que ia comprar Vocês lembram, né? Quando eu falei que ia comprar Tinha 47, mano Olha as ideias, mano Ah, que se dane, velho Vou pegar, vou pegar, hein Aston Martin, Aston Martin Mano, é esse que eu queria É esse que vai ser, mano É aqui, ó Comprar, comprei Pronto, 1 milhão Pronto, pô Ah, fiquei pobre, fiquei pobre, mano Olha lá, pouquinho de dinheiro que eu tô agora, velho Só com 9 milhões, velho Cara, que se dane, mano Agora a gente tá com um carrão, velho Agora vai falar que não é um carrão Esse aqui é melhor ainda, tá ligado? Esse daqui eu acho melhor Mas a gente tá com um carrão também, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá pegar aquele carro lá, tchau Vamos testar, mano Quero testar na rua, velho Ah, se vocês quiserem uma robozão Tem uma aqui perto da concessionária parada, velho Vambora, vambora, vambora Ô, patrão, eu tenho uma Tiger O que que é? Eu tenho uma Tiger E o que que tem? Eu não preciso de uma robozão, não Meu Deus, você é muito burro Ou se faz Caralho, tchau Agora sim, filho Caralho, esse cabelinho, mano Cabelinho é chique, mano É tudo calculado, tchau Caralho, mas eu tô vendo esse carro aqui Que bicho é bonito, hein, mano Tá porra Qual cabelinho é esse pedido aí? Ah, cabelereiro, mano Esse aqui, mano, é outros níveis, velho Isso aqui é Jassa Jassa, conhece o Jassa? Ah, mentira É o Jassa, filho Jassa, hein Exatamente Sai, sai, caralho Abre isso aí É nóis, seu trouxa do caralho Ó Ó Bicho, é bom, mano Ó, caralho Esportivão Puta Que pariu, mano Que que foi aquilo ali, velho? Mano, o cara quase bateu em mim, velho Quem foi que fez isso? Nossa, mano Foi um carro que veio pra cá agora Aquele branco lá Olha lá, olha lá Aquele branco lá, tio, ó Não, você vai vir aqui, irmão Eu vou te pegar, tio Você não vai sair, não Olha lá, olha lá Olha lá Olha aquele cara ali, mano Tá metendo louco, hein, irmãozão Tá metendo louco, hein, tio Cuidado aí, porra Direita essa porra direita aí Quase quebrou o meu carro, velho Caralho, doutor Vai na minha mente bateu Porra, a gente tava na mão correta Você mete na contramão, caralho Foi mal aí, pai Cuidado aí, pô Cuidado aí, mano Você tem que pagar o rim Pra consertar esse carro, velho Ele não tem dinheiro, não, viu? Exatamente O que que é? Perdão, então Se quiser que eu te transfira 1.500 aí, o senhor 1.500? 1.500, mano Tá de brincadeira, velho Paguei 10 milhões Esse carro agora, porra 1.500 10 milhões? 10 milhões, caralho Você não vende por 10 reais, não, mano 10 reais? Só se você der uma lambida no meu carro Ele não Lamba aí, vai Lamba aí Dei ponta a ponta Vai, lambe ele Posso até o paninho aqui, ó Não, paninho não Eu quero que você der uma lambida Vai Aí, vai Vai passando a lambida Aí, aí, caralho Isso Tá bom, hein, chefe? Calma e rápido Tá bom, não, porra Você já deu a volta? Vou fazer um paradinho Faz aí, faz aí, tio Seu trouxa Não Sai de cima, porra Sai de cima, porra Sai de cima do meu carro, tio Tá metendo louco, caralho Tá metendo louco, caralho Tá metendo louco, hein, mano Tá, tio Ferrati Vou andar na loja lá Que eu tenho que pegar meu dinheiro, mano Gazei foi uma milha nesse carro Tenho que recuperar agora de novo Vai ser uma milha, mano Vamos ver Tem um cara aqui que vai me pagar já, mano Vamos dar uma olhada, mano Nossa, que carro lindo Tio, você é doido, mano Agora ela tá de carro, mano Fih, ó Bola gato, sei lá E agora ela entra aqui, mano E sobe Tá dando uma arranhadinha Arranha, né Mas eu não vou deixar meu carro ali fora, não Vai pra cá do caralho, tio Caralho Nossa, que porra é essa daqui? Tá metendo louco Fala aí, mano Que tá precisando? Eu sou de emprego Emprego, mano? Eu sou de emprego, mano Eu sou de emprego Você é gerente executivo Você é gerente executivo? Isso aí Da onde? Da onde? Do, do, do lixo Do lixo, mano Isso Caralho Caralho Todo ou qualquer tipo de lixo Todo ou qualquer tipo de lixo Você reconhece, irmão? Isso Pode crer, pode crer, mano Aí, qual que é o seu nome, irmão? O meu, é Deixa eu lembrar o meu nome Caralho Caralho, você sabe o seu nome Não tem identidade, não, mano Ah, foi Deixa eu ver onde é que tá o meu dente da pan Que pariu Que porra é Ele tá porra Olha essa lixada na minha cabeça, mano Caralho Tranquilo, mano Rodrigo Rodrigo, seu nome, mano? Rodrigo Rodrigo Pode crer, pode crer, irmão Caralho Quanto tempo você não trabalha, irmão? Você tá na rua? Não, eu sou gerente executivo Quanto tempo você é gerente executivo do lixo? Eu sou há 5 anos 5 anos? Chegou aí Você mora, você mora aonde? Ah, tá Eu moro na rua 5 mil, né? Na rua, pode crer É empreendedorismo, né, mano? Tem que morar perto do trabalho, né? Isso, claro Exatamente, exatamente, irmão Você tá procurando emprego agora? Você quer mudar de ramo? Calma, vamos mudar de ramo Agora, mano Quer mudar de ramo, pode crer, irmão Não sei Valeu, mano Fazer o seguinte com você, irmão Calma, você tá querendo mesmo, irmão? Trabalhar? Vou trabalhar, eu vou Você vai trabalhar, irmão? Eu acho que tá tudo em fina Demorou, então Demorou, então Calma aí, então Vou te dar uma parada aqui Vou conferir em você Que você vai lá Vai tirar essa barba Vai cortar o cabelo Vai botar a roupa Vai voltar aqui Beleza Demorou? Demorou Demorou, então Calma aí Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele vai vir aqui mesmo, cara Vou dar uma graninha pra ele aqui Que ele vai conseguir ir lá na parada, tio Cadê? Chega aqui Ó, com esse dia aqui Dá pra você pegar um hotel Alugar um hotel Vai tomar um banho Vai tirar a barba Tudo Vai vir limpo pra cá, irmão Vai vir Tá ligado? Vai fazer tudo Rampar a barba Tira a roupa Vou levar, gente Vai lá, vai lá Que eu tô esperando aqui O rapaz vai estar aqui te esperando também Vai lá Opa aí, chefe Você acha que ele vai voltar Ou você vai comprar mais umas bebidas, mano? Cinco pau, velho Vou confiar que ele vai voltar Mas se você quiser trabalhar, ele volta Fala aí, vendedor Fala aí Fala lá Tá de boa Tá de boa? O que você tá querendo? Claro, irmão Tô aqui pra isso Cobra mais caro, velho Tá ignorante assim Cobra mais caro, velho Cobra mais caro E aí, ô, tiozão Tiozão Passa aí cinco minutos pra conta O que que é? 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 Isso aqui é tintura, porra Tá ligado? Tintura cara ainda, irmão Tá passando tinta de carro no cabelo Exatamente, porra Eu tenho que botar essas porcarias na pele Parece um idiota Deixa eu ver aqui a parada aqui, irmão Tá de boa, tá de boa Tá de boa E aí, já atendeu isso certinho? Então vai pra me dar o dinheiro ali Eu vou pegar o dinheiro aqui Tranquilo, tranquilo, tranquilo E essa máquina aqui é sua aí, ô, grisado? Exatamente, né, porra? Tem que ter, né, velho? Aí, a polícia ali Vai atentar aí, quer que chame a polícia, mano? Pode crer, então Olha a polícia, olha a polícia Sim, sim, sim Porra, você já bateu no meu carro? Quem foi que bateu no meu carro, velho? Que porra é essa daqui? Esse arranhado Tá doido Que isso aí, doido? Caralho Tá novo pra mim aí Caralho, tá um arranhadão aqui, mano Se passaram a unha aqui, velho Que isso? Porra, parece um urso, velho Não ouviu o bagulho Caralho, velho Pode crer, pode crer, mano Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá metendo o louco Ele tá tentando atirar dinheiro nosso Já no base ele tá ficando rico no bagulho aí Ele quer atirar dinheiro Não, não, pode crer, velho A pintura tá 30 mil Só pra pagar de boa 30 mil no bagulho Beleza Calma aí, você dá um corte aqui e já volta, velho Chegar esse tipo de gente aí, mano Fecha a porta, tá ligado, velho? Isso aí é tudo vagabundo, pilantra Tá ligado, esses caras aí, mano? Tem que ficar esperto, mano Cadê? Tem pagamento aí pra nós? Tem, vou fazer o carro Faz a conta lá, certinho lá Eita, bateu, bateu Toma é que tem batido nos carros deles? Tomara, 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 tomara Vou rir, eu vou rir demais Ah, não bateu, mano Boa, boa Vendeu bem, vendeu bem E eu nem sou vendedor, hein Exato, você nem é vendedor, mas vendeu bem Pode crer, eu tenho que ver agora Eu tenho que ver com o gerente aí Quem fazer a somatória Vou buscar o carro, tá ligado? E vou dar pro campeão já, mano, tá ligado? Certo Já vou decretar já Já vou toda a buscar lá, mano Vou lá buscar o carro, calma aí Deixa eu cair Sobe o negócio lá do segurança lá Tu chegou a falar com ele? Então, falei com o segurança, mano Ah, foi o negócio do tiro lá? Hã? Foi o negócio do tiro? É Então, falei com ele Realmente, falei com o cara O cara mandou te dar uma bala, tá ligado? Então Então eu vou conversar com o gerente A gente vai tomar a decisão nisso aí Tá de boa? Beleza Tá tranquilo Tá de boa, tá de boa, mano Deixa eu pegar o carro lá Pra presentear o cara que vendeu mais Mano, eu tô com quase 10 milhões de novo, velho É o quê? Vai voltar aqui agora? Vou voltar agora, pegar o carro Vambora, vambora, tio Porra, descer aqui vai ser osso Nossa, não subo mais aqui com esse carro, não, velho Meu amigo Meu Deus, mano O que que tá acontecendo hoje, mano? Porra, toda hora eu tô quebrando alguma coisa Olha o meu carro, mano Novo, velho Já tá arranhado Que desgrama O carro é bom, mano Ó, 200 de porrada, velho Calma aí, velho Não é lerdo, não, velho É outro nível, tio Aí, ó O carrinho, mano Esse carrinho é muito massa Nossa, velho Isso é doido, tio Ele é muito estiloso, mano Tá ligado, velho É um carrinho top, mano Vou ter que deixar aqui, ó Eu vou deixar aqui, mano Porque o cara que for campeão Lá de venda Eu vou fazer a soma agora, tá ligado? E vou definir quem ganhou, mano Meu amigo Vai dar uma grana, velho Isso a gente vê os caras, tá ligado, velho Isso aí gerando uma grana do carai, velho Vambora, ó Deixa eu falar com os trouxas ali, ó Aí o carrinho tá ali, ó Tu chegou a contratar alguém pra segurança, hein? Cheguei, mas cadê o cara? O cara veio, mas não voltou, mano Fui assaltado quatro vezes ontem Só aqui, né? Pô, tá osso, mano Aí é que tá, mano É muita segurança tem que contratar, velho É Aí eu vou dar um jeitinho É que os caras sempre de azul, velho Sim, sim Vou ficar de boa Eu quero falar aqui com o patrão aqui da Bola Gato Ah, o quê? Eu quero falar aqui com o patrão da Bola Gato Ah, tudo capuzado, mano? O que que é que você tá querendo? Não, é porque eu vim aqui Fiz uma compra de 80 e pouco mil aqui Ô, caveira, tá por aí? Hum Tu, tô E nisso eu tava aqui dentro Poxa, já tá aqui já Fui roubado Enquanto eles estavam aqui dentro Entendi E eu perdi até minhas armas Tá aqui no redondo, te esperando Eu perdi até minhas armas Que tava comigo Eu só lá puxei o remover ali Porque tinha dois caras apontando arma pra mim Em cima de uma moto Entendi, entendi, mano Daí eu tava querendo ver como é que eu ia ter que fazer aí Eu tenho que ver quem é que tava aí na hora, mano Que você foi roubado Ups, agora eu esqueci o seu nome daquele desgraçado Tá, deixa ele aparecer aí Que se ele me confirmar, a gente dá um jeito aí Beleza, ele pegou meu número Ele disse que ia estar me mandando mensagem Assim que ele fosse Tranquilo Ó o pacato do caralho Vou te dar porra nenhuma, seu truxo do caralho Foi roubado, pelo menos teu Tem arma que não atirou, seu truxo Depois, depois eu vou dar uma olhadinha Deixa ele aparecer aí que eu já te dou um toque lá No celular e você vem aí Beleza Tranquilo? Tranquilo, se pode, eu vou ficar até por aqui O que não tava com mais nada pra fazer Demorou, demorou, demorou Truxo, já volto, calma aí Opa, doutor Tranquilo, doutor É o seguinte, doutor Eu não sei se é com o senhor que eu tenho que falar Eu sei que na delegacia Eu pedi pro senhor fazer mais algumas rondas aqui Pé da loja que tá toda hora sendo assaltado, doutor Rapaz, tá assaltando a loja aqui sua É, toda hora, pô Ontem só foi umas 5 vezes Então Se eu puder dar umas passadas por aí Só pra dar uma olhada, tá ligado? Tranquilo, doutor Valeu, viu? Tranquilo, doutor Muito obrigado aí Valeu, tô bom Tô bom, tô bom Tô bom Tomando essa cara porca, tio Eu te conheço, seu truxo do caralho Cadê? Fiz a soma lá, já fiz a soma lá, hein, mano Demorou, demorou Cadê? Entra aí Aqui, ó Só tava vocês dois? Cadê o trouxa, Alvin, não? Olha o seguinte, olha o seguinte, hein Fiz a soma certinho lá O rapaz que ganhou Foi o Vegas, mano A Vegas foi 1.400.000 e não sei quantos mil, velho O segundo fez 1.040.000 e o terceiro fez 1.017.000, mano E o Antônio não fez nem 1.000.000 O Antônio? Não, o Antônio foi 600.000 e alguma coisa Então, mas aí que tá A gente tem um probleminha aí, né Pode falar Você fez merda, né Então, né E você ainda precisava conversar, né É, e tá Mas aí Isso aí Eu acho que gera uma puniçãozinha, hein O que que você acha? Seria Seria você não ganhar o prêmio, né Porra, mas eu vendi pra caralho, porra Você vendeu, mas você fez merda Só o que você fez aí, porra Isso é de brincadeira, né Então, mas eu não fiz merda sozinho aí Que tal o povo lembra, né Como é que você não fez merda sozinho? Só foi você que tava na hora Não, a gente tá falando dos tiros lá, não foi? Exatamente Então, o que que acontece? A gente tava tudo aqui de boa vendendo, trampando Aí a ideia de jirico de quem começou aonde? Mas o problema que você falou Pro cara atirar no cara mesmo Se sabendo que trabalha aqui, velho Aí é que tá, chefe Se o cara não tem amor à própria vida Sabe que tem um cara armado ali Pra fazer isso E ele vai lá e faz essa de idiota aí Aí eu... Mas aí você vai lá e manda o cara meter bala Você tá certo? Você tá certo ainda? Eu me preocupo com a minha vida Tá, mas por que que você saiu daqui Foi lá falar pro cara meter bala? Eu avisei pro cara, uai Você avisou assim, vai chegar um cara E vai tentar te roubar e você mete bala Foi o que eu falei pra ele Aí não faz sentido, né, mano? Não, esse cara não tá indo Pra mim, do meu ponto de vista, não vai Sei que a ideia é de idiota Eu tô ligado que a ideia é de idiota Mas... Você falar pro cara meter bala é errado Não, beleza Eu assumo a responsabilidade aí Mas foi a primeira vez Vai ganhar presente porra nenhum, ô tiozão Fez merda, sou trouxa do cara Deixa eu ver quem vai ganhar aqui Tá, seguinte Já defini já que eu vou fazer Já defini, calma, calma Vou fazer o seguinte Ele vai pegar o carro Essa semana Próxima semana Os dois vão ter descontado 300 mil Entendeu? Demorou Vocês vão fazer a soma total no final lá Vou descontar 300 mil E aí quem ganhar Leva o próximo prêmio, entendeu? Demorou Entendi Tá de boa? Pra mim tá suado E você? Qual vai ser o próximo prêmio? Aí eu vou definir ainda Aí eu vou definir ainda Tá de boa, tá de boa Então tá tranquilo então Vamos ali pegar o carro lá É tipo o Sérgio Sussu, mano Bom para as duas das partes Exatamente, exatamente Seu trouxa do caralho Caralho, vai Vou dar o carro pro cara Porque é o seguinte, mano É, não tinha o que fazer, mano Tinha o que dar punição pros dois Eu não tava conseguindo dar punição pro outro cara, velho Então, esse aqui Leva o carro E na próxima Os dois tomam punição de 300 mil cada Já volta aí, já volta aí Então você acha que aquele cara ali combinou? É, tem quase Combinou com o bandidão pra roubar E agora tem que pegar o dinheiro de volta Você não tava aqui Você não tava aqui Não, eu tô só falando Tipo assim Calma, seu trouxa Toma aí a chave Beleza Obrigado Não sei se da primeira vez foi ele Mas assim, ele chegou Pediu um kit completo Aí ele passou o dinheiro na minha conta Ele queria mandar na mão Ele insistiu pra mim pegar na mão Eu falei que eu não queria Entendi Que eu queria na maquininha Aí ele passou Aí eu peguei o kit Passei pra ele Que eu acabei de passar o kit pra ele Enquanto eu tava passando o kit pra ele Ele pediu pra mim esperar um pouco Ele falou assim Não, pera um pouco Eu não queria receber Tá ligado? Aí eu peguei Passei o kit pra ele Os cara entrou e roubou Faltava acho que uns 3 minutos Pra dar o terremoto Entendi, entendi Eu acho que foi combinado Tá, tá muito sentido de ser mesmo Tá ligado? Aí se o senhor quiser até conversar com o John Depois ele tava aí também Se o senhor quiser a opinião dele aí Então o palhaço ali Tá metendo louco É, aquela barbinha dele lá Entendi, ele tava muito esquisito Ele tava se escondendo Tá ligado? Aí ele chegou Beleza Aí os cara levou Aí ele começou a falar assim Que se tivesse armado Você vai fazer o seguinte pra mim Você vai fazer o seguinte pra mim Você vai ali O outro aqui, ó Você de preto Dá uma enrolada nele Vai lá conversar com ele Puxa ele lá pra dentro Você pega e tira a foto da placa dele Aquele carro ali é dele, né? O preto, né? É Dá pra tirar daqui, pô Mas aqui Dá muito na cara Dá muito na cara, mano Não vai, não vai Será que não dá, não? Não, não Pera aí Tira lá a fotinha Bota lá, bota lá no X-Cort Depois pra nós, ó A parada é o seguinte Tá aí, ouvindo? Tá aí, tá aí Tá ligado que eu falei Que minha loja foi roubada? Pode querer Minuto antes Eu vejo um cara aqui Se passei passando Que queria comprar peça Queria só com o dinheiro na mão Que não sei o quê Eu vou fazer o seguinte Eu vou querer que vocês Siga esse cara Pra ver onde que ele tá indo Tem como? Pode querer Fica disfarçado Fica disfarçado Ele tá aqui na garagem Eu vou dar as peças pra ele Ele vai pra algum lugar, tá ligado, velho? Ele vai a algum lugar com essa porra Só segue, mano, essa porra Fica disfarçado aí Demorou, demorou A gente trocou de roupa A gente tá com roupa diferente Tá de boa, tá de boa Cara, fica onde que esse cara tá indo Tá ligado? Opa, irmão Vou te passar as peças aí, mano Que você foi peça, né? Você perdeu? Foi, foi Foi o kit completo? Kit completo Completão, né? Pode crer Calma, é Com óculos Trouxa de caralho E uma barbinha falsa Tá de boa, tá de boa, mano Tá de boa, tchau Eu vou te dar um kitzinho, irmão Você não vai desconfiar de nada, tá ligado? Mas eu vou saber onde você tá indo com essa porra, mano Porque você tá me dando migué, tá ligado? Mas o que é agora não Vai sair agora, agora daqui Dá uma olhada aí Eu tirei lá Tá, os caras estão seguindo Parou na contramão, mano Tá metendo louco Deixa ele seguir Deixa ele seguir o cara lá, mano Puta que pariu, véi Minha mãe do céu Deu ruim demais isso aqui, véi Meu Deus do céu, véi Nossa, mano Carai, doido Deu muito ruim, mano Deu muito ruim, tio Carai, véi Meu Deus do céu Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, porra Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele no colo aí, pega ele no colo aí, mano Vou estragar meu terno, carai Pega ele, tá sujo aí O que que é? Tô fraco, não consegui pegar ele, não Meu Deus, mano Chamar o Samu, chamar o Samu, calma aí Vou chamar, vou chamar, vou chamar Chamei, 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 chamei Tá vendo aí Carai, mano Eu tô fraco Consegue pegar ele no colo aí, não, mano? Oi? Tô fraco Não consigo pegar o cara no colo, não Tem como você tirar ele daí? Deixa eu tentar aqui Tenta aí, mano Não quero sujar meu terno, tá ligado, tio? Meu amigo do céu, véi Sabe quem é que tá aqui, né? É o russo e o trouxa que eu pedi pra ir atrás, mano Meu Deus, mano Não fazer merda aí não, né, irmão? Tá vendo que tá dando ruim aqui, né? Calma aí Chegou, 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 chegou aqui Chegou aqui Aí, doutores Foi agora, foi agora aqui, doutor Deu um probleminha aí Foram pegar um carro aí Aí o carro deu aquela explosãozinha aí, né, doutor? Ih, será que tem frio desses caras? Aí é com os senhores, véi Eu só vi o que eu vi, tá entendendo? Aí vai na mão dos senhores aí Meu Deus do céu, mano Calma aí, caralho O que esse cara tá fazendo com esse carro, mano? Tirou, tá tirando, tá tirando o carro, tá tirando o carro Tá de brincadeira Agora perdeu o cara que eu queria que ele seguisse, mano Que merda, véi Tá, o seguinte, mano Mano, deu merda pra caralho aqui, véi Na garagem, véi Foram tirar a moto, alguém tirou o carro E deu aquela explosãozinha, tá ligado? Meu Deus Ah, véi, deu ruim aqui Os médicos chegou aqui, véi Vai direto pro hospital lá da segurança, véi Aí tá de sacanagem, mano Aí... Aí, mano Aí você vai ter que dar o rim, véi Você vai ter que dar o rim, tio Calma aí, irmão Ô, você passou no sinal verde pra mim, irmão Você passou no sinal verde pra mim Como é que vai ficar aí, véi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Tá baixo pra mim, tio Por causa do caralho, tiozão Cada um com seus problemas Agora você vai consertar meu carro Toma, ó Tava sinal verde pra mim, véi Como é que fica? Pra mim aqui tava verde, cara Não, tava não, mano Eu olhei ali, ó Tava verdão pra mim, véi É, e como é que vai ficar a situação aí Que você bateu no carro, mano? E a minha? O meu sinal também Ah, a sua não O meu sinal tava verde, mano Tava ali, ó Tem uma câmerazinha naquele carro ali, mano Tava ali Dá pra comprovar Se a gente for na justiça Mas você vai querer entrar nisso? Ô, louco E o que você quer que eu faça? Ó, é pagar, irmão Ué Meu carro tá quebrado ali, tio Ó, eu acho que no mínimo Sete mil pra pagar E quem é que vai pagar o meu? É você É você que tá errado, irmão Você que se vira É Tem segura? Tem segura, Lota É, caralho Dá um jeito aí, mano Chama mecânico Dá um jeito aí, mano Primeiro que eu não tenho dinheiro Você vai pagar se eu chamar o mecânico? Mas você que bateu, irmão Você que tem que pagar o prejuízo, pô Eu vou pagar o negócio que eu tô falando Que o sinal tava aberto Ué, não tava não, irmão Não tava não Tem que chamar a polícia, mano Chama, pô Eu vou fazer o quê? Ó, então eles vão ter que resolver Essa parada pra nós, então, mano Não, mano Não é negócio cheio de grana, não A parada é que eu tô certo, mano Eles tá falando que eu tô errado Esse que é o problema Agora nós viemos Samu, tá todo mundo a pé no bagulho, hein Então, doutor É o seguinte Eu tava com o sinal aberto Indo pra lá O rapaz atravessou o sinal vermelho Ele bateu no meu carro E aí ele não tá querendo pagar Como é que vai ficar? Então, cara, e aí? Você tá querendo pagar o cidadão aí O que que foi? Tem que... O que que aconteceu foi o seguinte Ele tá falando que o sinal pra ele tava... Tava verde, né? Tava, seu senhor O sinal tava verde pra mim Aquele carro ali tem um equipamento Que tá gravando ali, doutor Fácil de comprovar Não Eu tô falando pra você, doutor Tanto que esteja ou não Aí ele exigiu, né? Ele tá exigindo que eu pague o meu carro O carro dele Eu falei que eu não tenho dinheiro O que que eu posso fazer? Qual que é o veículo do senhor aqui? O meu veículo é aquele ali, ó Eu podia ter batido e saído correndo Mas não... O senhor é habilitado, filho? Eu sou É, mano, cada um com seus problemas, tiozão O cara não é saber Ah, libera o cara, não tem dinheiro, irmão O cara não é saber não O meu negócio é que eu quero dinheiro Eu quero lucro, eu quero grana Eu quero grana, grana e lucro e dinheiro O número depois você me passa aí pelo banco aí E por que que você não deu essa ideia, irmão? É, deu essa ideia Ah, toda hora Você tá falando que não tem dinheiro, mano Toda hora, porra Mas eu não tenho dinheiro mesmo, não Então, mano, então dá a solução Quem não tem dinheiro, dá a solução, irmão Quem não tem dinheiro, dá a solução A solução você deu agora Eu podia ter ido embora Ah, mas você ia Eu peguei sua placa Você podia ir embora, irmão Eu peguei sua placa Eu não quero conversar, pô Quem não quer conversar, irmão? Eu acabei de falar que você deu a sua coisa agora, velho Faz se tu quiser, cara Faz se tu quiser Mas não é eu não, mano O policial tá aí, ó Eu aconselho o senhor a resolver por aquilo Que ele tá perdendo tempo lá na ADP, entendeu? Exato Já falei pra ele chamar o mecânico Ah, tem mecânico E é melhor pra fazer a avaliação, né? Você sabe onde que é a minha loja, irmão? Não, não Autopeças ali em cima Aonde que é a sua autopecia? Ali sim, perde uma comunidade ali Ah, você é o do Bola Gato, né? Exatamente Eu sei onde que é Quanto o senhor acha que vai valer aquilo ali? Tá eu, tá eu, tá eu Porém que a gente tem que ter um mecânico pra avaliar Mas aí a gente tem que Já que não tem mecânico, a gente tem que chegar um bom senso aí Cara, e normalmente eles cobram um Qualquer carro, né? Não sei quanto que é Acho que é R$8,000 Entendi, entendi Então faz o seguinte Você arruma esse dinheiro aí Depois você repassa lá na loja Tranquilo? Tranquilo Tá tranquilo Agora você é conversar Eu podia ter... Não, mas você Você não sabe conversar Você tá meia hora falando que não tem dinheiro Não dá solução Eu dei uma Você falou agora Depois que o policial chegou, irmão Foi agora Eu tive que chamar eles, pô Não era nem pra ter chamado Só tava falando a mesma coisa Parece um gravador, pô Não sou eu, policial Tá resolvido e tal aí Muito obrigado, muito obrigado Vá pra casa do caralho Aí, vem a porra do mecânico agora Agora já foi resolvido já, porra Olha que se dane agora Esse mecânico do caralho Agora você vê, irmão? Olha a cara do caralho E aí, doutor Consegue dar uma mexidinha no carro aí pra nós? Consigo Até que eu passei, irmão Então, fiquei sabendo aí Que só dá pra botar um turbina Esse carro aí, né? Tenta mandar aí Vai ficar difícil, doutor Como é que a gente trabalha assim, velho? Ah, então, né, mano Acabou acontecendo um acidente Morri, fiquei sem mochila Pô, você morreu, caralho Você é quem, caralho? Tá, porra, velho Você é louco Aqui, o mago que é Deus, mano Caralho, você morreu, caralho Tô falando com o espírito agora? É, isso aí E como é que vai ficar, irmão? Você é mecânico Eu tenho que te passar uma peça Você não tem força, hein? Então, vê se você consegue Passar aí pra mim Bebi uma água aqui Ah, bebi uma água Será que dá força? A água? Tá ligado? É, mano Cinco quilos turbina, velho Você tem força aí, não? Vou botar água ali no canto ali Depois você pega ela Coloca as coisas ali no Porta-mada do meu carro De boa Tomando essa cara porca, mano Pega tanto de carinha, hein? É o quê? Pega quanto de veloz, hein? Tá pegando quase 250, pô Nossa senhora, velho Vou botar na reta agora, hein, guys Agora é pra testar, hein Agora é pra testar Nossa, o carro deu uma saída, hein, velho Ó, quem tá vindo atrás dele É os trouxas, cara Vamos ver quanto que pega Vamos ver quanto que pega Duzentão, duzentão já Duzentão Tá me ouvindo aí? Alguém tá me ouvindo? Alô? Meu pai do céu Tem uns caras na parte de cima Da favela aqui, mano O que é esse cara ali, tio? Eu vou chegar dando enquadrada, tá ligado, velho? Vamos ver quem é esses caras aqui, irmão Alguém? Só tô dando uma fitada, pô O que eu tô olhando? Oi, irmão Hum? Sabe se tem alguém aí, mano? Não sei não, velho Eu quero comprar uma casa, velho Não adquirei, tio É, nós então, mano É, nós, tio Só tô vendo só Pegando, passando info aqui, mano Alô? Olha aí, meu, tranquilo Opa Trabalha aí, mano? O cara tá com uma casa aí Não, não Eu não sou morador, meu Entendi, entendi Valeu Valeu, valeu, valeu Tem uns caras aqui estranhos Na parte de cima da favela aqui, mano O cara tá passando um carro em radinho, tá ligado, velho? Não conheço aqueles caras ali, não Barbudão Tem um golfezinho estranho, mano Vocês são perto aí? Da favela? Eu tô a pé na rua Vamos pegar o carro e eu apareço aí Tem ninguém na favela, não? Eu tô Vou subir aí Sobe lá Sobe a escada toda lá Que você vai virar direito E você vai ver os caras lá, mano Não conheço aqueles caras ali, não, velho Nunca vi, não Já dou logo a carro já, tio Cê é louco? Mano, a gente vai atrás agora Pegar info, hein Vamos pegar a info do local dos caras, tio Eu quero a info Eu quero saber onde que eles fabricam Onde que eles processam tudo, velho Eu vou deixar aí Olha quem tá aqui Meu Deus do céu, mano Fala aí Tem casa pra vender aí, pai? Cara, eu vou ter que ver aí, mano Que eu não trabalho aqui, velho Ah, valeu, valeu, mano Ah, nossa Valeu, tamo junto Mano, eu achei que era o Easy, velho Tá ligado? Achei que era o Easy, mano Porra, achei que era o trouxa do... Do agiota ali, mano Eu vou falar com o cara, né, não, velho Voz de idiota, velho Tem um cara que acabou de descer aqui Eu achei que era o agiota aqui Mas não era não Olha, tem uns recrutinhos correndo ali Aonde? Olha, na frente da padel Na principal Aqui, ó Os caras correndo Deixa eu ver, deixa eu ver Os caras são de pequinha correndo Olha lá, olha lá, olha lá E aí, aí, aí Ah, eu vou ver Eu vou ficar ali Não tem nada pra coisar, tio Deixa eu ver Os recrutinhos correndo Olha lá, olha lá, olha lá Qual que é a fita ainda? Olha essa recrutinha correndo ali, velho Olha essa recrutinha correndo, velho Caralho Eu até vejo, mano Deixa eu ver Ele vai subir aqui, que eu tô Caralho, olha lá Caralho, que treinamento é esse, mano? É, imagina a favela... Caralho, eu nunca vi policial na rua andando Os caras botam pra correr as ideias Foi pra correr, mano Só fica dentro de carro, mano Puta, que pariu, velho Meu Deus, meu Deus Volta ali, volta ali Que eu vou nessa moto sua aí, velho Que isso aqui não dá nada Vamos lá ver, velho Mas é aí, mano Deixa eu ver essa moto aí, tio Vamos lá que eu vou aí Deixa eu dar uma olhada nessa moto aí, mano Essa moto deve ser maneira, porra Caralho Essa moto aqui é maneira, velho Cadê, cadê, cadê? Vambora, vamos atrás aí, mano Você tá armado, né? É o seguinte Qualquer coisa aqui Deixa eu desenrolar Quem consegue desenrolar Fala que isso é meu segurança Entendeu? Pode que Porque tá dando ruim Toda hora tô sendo roubado Tá ligado? Tá uma merda, né? É, tá uma foda Se roubado toda hora Tá, é o seguinte É o seguinte Não, tô esperando aqui embaixo Aqui no... Infante a favela Aqui embaixo É o seguinte A gente tem que procurar Onde que esses caras Pegam o produto Onde processa Se alguém já tiver a ideia De alguma coisa Dá uma cal, tá ligado? Não importa qual favela Eu não vou querer que nenhuma favela Saia de dinheiro De algum jeito assim A gente vai ficar em cima dessa porra Vão matar onde que eles Onde que eles ficam com lucro Tá ligado? Isso, isso, isso É, ali Sem aquilo ali Eles não tem nada Tá ligado? Ó, a única informação Que eu e o Caveira tem É quando a gente fazia Corrida lá pelo norte É... Em frente a uma loja Que é uma entradinha E sempre saia um carro de lá A gente viu Quando a gente tava fazendo a corrida É, lá no norte Mas tipo assim Carro, carro Vamos lá fumar Carro, carro É, é uns carros Sempre, sempre vinha comboio Daquele local Já saiu comboio de lá E moto também E moto Que que esse favelado Tá com o dedo pra fora aí? Você quer tomar um tiro Seu trouxa do caralho É, tirando esse dedo velho Cara, de quem é esse carro aí, mano? Carro de trouxa aí Vambora Vai, cowboy Vai, cowboy Vai, vai Eu não sei onde quer não Vai, mete o pé Eu vou cheio da porra Ah, vai, parece um trouxa Parece um idiota E não solta não Ele tá 300 lá E não sai não Ele deve ter batado cola Você botou cuspe na cabeça Pra não sair o chapéu aí Tem a cordinha Tem a cordinha Que é, de aço Essa cordinha Quero até cortar seu pescoço Com essa velocidade Caralho Não é o mesmo bagulho não, né, velho Fica lá na gaveta grande Olha, essa virada aí pra esquerda Essa viradinha aí, ó Ah, ali dentro daquele túnelzinho ali? É, perto de um desmanche Caralho, perto de um desmanche Ah, tá, aqui dentro é o desmanche Eu lembrei É, sorte não Os caras saem daí, ó Ué, é desmanche e outras coisas também? Faz outras paradas também, pô Calma aí, então Vou dar umas olhadas aí Vou dar uma olhada lá dentro Checa aí Qualquer coisa a gente tá desmanchando, tá ligado? É Pega Olha, olha tudo, olha tudo aqui Aqui é desmanchando, né, aqui dentro Tá, procura aí Procura todas as portas aí Vá olhando tudo Isso, olha aí na frente de estrela aí, ó Vou checar tudo aqui, guys A gente descobri, mano Pô, aqui tem negócio Aqui tem É tipo aqui Vamos focar, vamos focar Os caras fazem o quê? É a coca e o outro é o quê? É a cocaína e o outro faz aquela pílulazinha, tá ligado? Tá, então tudo é química, né? Exato É Tá, aqui eu tô vendo um barril químico aqui, ó Essa parte aqui, ó Tem panela pra cozinhar Pode ser, não pode ser aqui? Pode ser, pode ser aqui Tá aparecendo que tem produto Ou parece que eles tiraram daqui, saca? Que eles trazem uma... É, mas tem líquido aqui ainda, ó Tem líquido aqui Eles vão voltar ainda, ó Tem líquido ali dentro Tem vestígio aqui de líquido Exatamente, exatamente Olha as caixas fechadas aqui Tá de boa, tá de boa Vamos dar uma olhada aqui mais Se tem alguma coisa Ali é um bom local, mano Se for fazer coisa química É ali que eu tô vendo, velho Calma, calma Aqui tá fechado Não tem como entrar Aqui tá de boa Aqui não tem porquê o cara fazer aqui Não tem nada de produto aqui pra fazer, tá ligado? Aqui é a casa de mim Ó, aqui tem outro contenizão aqui, ó Isso aqui é o quê, tio? Aqui é o produto? É, o Aster, olha aí, o Aster Sabe o que é o Aster? Iwater? É É água, né? O Aster, sabe o que é isso? É, não... Eu acho que é líquido... É líquido gasoso, mano Então tem gás líquido aí dentro Cuidado, tio Exatamente, mano Olha os barranquinhos aí, ó Deixa eu ver aqui Como seria a fabricação do... É, às vezes é desmanche, né? Que os caras passam aqui Aí, aí, é... Isso eu tô falando Vocês viram o carro sair daqui Pode ser desmanche Mas já que a gente tá aqui Eu vi aqui que é um bom local Se fosse eu Tava pra dar uma cozinhada Mas tem um desmanche do lado Não sei se pode ser aqui mesmo, tá? Que eu não queria um desmanche do lado Da parada aqui, tá ligado? Que eu mexo, né? Que é importante pra você, é, ó Exatamente Vamos ver, mano Vamos investigar mais pro lado Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ah, o quê? O que que é? Vai lá, vai lá, vai lá Não, não Não pode ser plantação de Coca, porra Vem ver aqui, vem ver aqui Aonde? 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 Mano, isso aqui tá parecendo um coca, mano. Será que é a outra? É igual a da verde, pô. Porra, pior que parece também, mano. Não tô sentindo o cheiro que eu tô de capacete, velho. Olha as negrinhas aqui, ó. Caralho, tipo, velho. Os ventiladores tudo funcionam. Será que tem outra gente perto da linha? Ó, não, não, mas aqui tem várias coisas também, mano. Eu tô achando que não é só um não, hein. Esse local aqui tem que ficar vigiado, hein, isso aqui. Ô, chefe, tem câmera aqui, ó. Tem câmera aqui? Então, por isso tem que usar máscara. Tá de boa, tá de boa. Vem, 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 vamos sair daqui, que isso aqui é local pra gente verificar também. Bora, 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 bora. Sai daqui, sai daqui, tio. Ó, produto químico aqui, ó. Falei, ó. Aqui tem produto químico também, mano. Eu tô falando, ó. Cuidado aí, vambora. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem o caveira. Vem, xiii. Caralho. Fica aí na moto, mano. Mesmo, o que é isso, mano? E esse carro aí, tio? Vai ficar aí? Tira o carro. Olha, ali é um local, hein, mano. Ali, eu tenho certeza que ali é alguma coisa, mano. Ali é treta. Não é nosso. É nosso aquilo ali? Não é nosso. Quem ia olhando mais aí? Não é nosso aquilo ali. Então, alguém faz alguma coisa ali, velho. Ela tá maior que a nossa, porra. Exatamente, o que eu tô falando. Tá mesmo, tá mesmo. Ali é de alguém, aquela porra ali, velho. O local escondeu os carros no banco. Ah, o negócio do banco. Você pensou em entrar aqui. Isso, isso. E aí, você achou uma parada aqui. Isso, em vez de ter o paraquedas... Deixa eu falar pro rádio. É, formato. Em vez de ter os paraquedas, gente, o plano de ver o fim da buga aqui. Esconder tudo aqui. Os B.O. do mundo. Não era a nossa vida. Tá bom, tá bom. Fala mais nada no rádio não. É. Ai, caralho. Agora. Fira, porra, velho. Eu tô sem kit. Ah, não vai fumaçar não, né, velho. Vai, bote. Ah, olha aí, mano. Nem bati direito, velho. Eu morro com a pancada. Que isso, velho. Ah, mano. Lá em cima. Nossa, mano. Não vai nem subir essa porcaria aí, mano. Eu tenho um elite tech. Que que tem... Caralho, que bom é isso aqui, velho. Nossa, o carro ficou 1010, mano. É uma vila, porra. Olha lá. Ih, morreu. Puta, que pariu. Deixa eu precisar aqui. Vai lá, vai lá. É que eu sou, tá ligado? Eu sou engrenheiro aqui em peças. Vai descer ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa aí, deixa aí. Vai, vai, vai. Ah, se ele subir aí, ele não desce não, tu tá doido. Ah, tem até um barcão ali embaixo, velho. Tem um iate lá, não. Nem lembro daquele barco desgarmado, velho. Fui pegar aqueles peixes e fui vender naquele lugar ali, mano. Não deu porra nenhuma, velho. Você lembra disso aí, irmão? Nossa. Que pariu aquele peixe, velho. Ai, ai, das piratas, velho. Calma aí, calma aí. Mas se aqui for alguma coisa, a gente não pode entrar assim, não, velho. Calma aí, calma aí. O portão tá aberto. Pode ter gente aqui, caralho. Não, então, pode. É uma vila. Só que é uma vila. Tem gente que mora aqui. Ah, então pode vir de boa aqui. Então, cuidado aí, mano. Tem chaminé, tem casa, né? Tem morador. Tem fumaça, tem gente, hein? Se é onde tá fumaça, tem fogo, velho. É, onde tem fumaça, tem fogo. Ô, fumaça. Você tem muito fogo, mano? Ih, ah, 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 ah. Calma, pô, calma. Meu Deus do céu. Você tem muito fogo ou fumaça? Só brasa só, não tem fogo. Não, porque os caras falam que quando tem fumaça, tem fogo, pô. Se tem fumaça, tem fogo. Talvez você tá todo pegando fogo aí, mano. Quer alguém pra pagar, velho? Chamar os bombeiros pra pagar ali. Os bombeiros, né? Ah, caralho. Mano, tem... Mas essas casas tá tudo fechadas. Como é que a gente vai fazer, mano? Tem o que fazer, tio. Mas aqui é um bom local. Ó, produto aqui. E essa porta aí, mano? Você faz nem ideia. Ah, é que eu consegui. Não tem essa porta aqui, não, tá? Oi, bugueiro. Experiência próxima. Então ele já sabe, então deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto, tio. Ah, tem um aqui já, pra dar uma olhada pra essas paradas aí. Deu bom, não, velho. Vambora, vambora, então. Vambora. Vambora. Essas portas aí... Ah, mas aqui é um lugar também maneiro. Põe escondido, tá ligado? Vai que os caras contratou aqui pra ficar nessa vila. Tem essa também. Três pontos já, né? Três pontinhos já pra gente verificar. Ó, ó, ó. Calma aí, pariu. Olha ali em cima, negócio de armamento, velho. Você viu com a caixa de armamento ali? Olha na casinha aqui, ó. Olha ali a casinha de caixa de armamento. Ó, é lá, mano. Na guarita. Ih, caralho. Que porra de vila é essa, mano? Essa vila é bem protegida. Mano, acho que é melhor a gente dar uma vazada aqui que a gente só tem uma pistola, tio. Vambora, vai. É bem protegida, mano. É bem protegida, mano. Essa porra aí. Aqui é bem protegida. Tá vivo. Vamos descer, guys. Vamos ver. Se achar mais algum ponto pra gente investigar, eu volto com vocês, mano. Calma aí. Tô falando que a gente vai achar, mano. Vou deixar esses caras pobres. Metileno de óxido de metafetamina. Ah. Consegue falar? Como é que é o nome? Metileno de óxido de metafetamina. Metileno de óxido de fetamina, é isso? Metileno de óxido de metafetamina. Metileno de óxido de metafetamina. Sei lá que viagem. Tá quase, mas esse é o elemento, tá ligado? Principal pra criação do Ixted. Entendi, entendi. E ele é sintético. Ou seja, é fabricado. Entendi. Ele é fabricado. Então a gente tem que achar um local que tenha produtos químicos, mas que tenha material, equipamento também. Esse não é uma coisa tipo de favelado, saca? Exato. Deve ser um lugar bem escondidinho, tá ligado? É, um lugar. Tem planejado. Então vamos procurar, vamos procurar. É, dá uma olhada pela cidade, dá uma olhada na ilha. Não creio muito na ilha não, que ia ficar muito na cara, tá ligado? Mas na cidade aí, que ali, aquelas três locais que a gente achou, a gente bota uns caras ficarem olhando. Se vier algum movimento estranho, segue e vê onde o cara tá indo, velho. Se for pra dentro de alguma favela dessa aí, mano, tá ligado? A gente marca um cerco pra pegar e ver os produtos. Se tiver com produto, é ele, certeza. Fica lá na favela lá que eu tenho que dar o dinheiro lá. Salário, opa. É, que isso? Sou de donada, é? Fala aí, seu policial, dá o papo. Oi? Dá o papo aí, policial. Policial não, chão. Não é policial, não é esse bigodinho aí, tio. Você acha que eu não sei, porque é formador, tá ligado? O cara que forma tem que deixar o bigodinho. Não, o bigodinho é o que eu falo. Eu vi tu correndo ali agora pra prestar pra polícia, mano. Eu vi você dando aquela carreirinha atrás da polícia, tio. Não, eu tava numa S1000. Tava numa S1000, né, irmão? Tava na S1000, por que que você tava com essa moto aí agora? Tava, porque fui lá buscar, portava uma, tentar assaltar. Ah, tentar assaltar, né, irmão? Você é o que? Você é português, irmão? Sou sim. Tô entendendo, tô entendendo, irmão. Então você tem uma S1000, vem pra cá com a CG, é isso? Sim, portava uma, tentar assaltar. Tava te tentando assaltar, né, tio. Pode crer e tal, mano. Cara de civil do caralho, irmão. Você tá de boa e tal, tu, hein, tio. Pora aí, pora aí. Cheguei. Sabe esse cara... Você sabe que tem um policial que é português, né? Sei, isso aí todo mundo sabe, tá ligado? E aí, e aí? Como é que fica aí, mano? Tá você? Parece que você tá forçando a voz, irmão. Tá ouvindo o... Opa, tá vendo que a voz tá ficando de outro jeito? Você tá vendo a parada ficando de outro jeito? Porque você tá mentindo pra nós, aí. Você é o policial, e aí? E como é que fica o negócio aí, irmão? Tá na noia, na fissura, quer fumar, quer o quê? Nossa, aqui é uma casa ver, irmão. Que isso, que isso? Mudou a voz de novo, tá chorando, pô? Não, pô, tô com medo de noia. Tá com medo de noia, irmão? Que noia, irmão? Ninguém é noia aqui, não, tio. Olha pra mim, cara, irmão. Você tem que ter medo de mim, tá ligado? Porque ainda não cometi nenhum vício. Como é que tá valendo um golpe de tênis, irmão? Aí, o bagulho é doido com esse cara aí, irmão. Fica esperto aí, tio. Não faça nada. Não faça nada. Você tem que aparecer no cara mesmo. Já volta aí, velho. Vou voltar com a peixeira aqui até ele falar alguma coisa. Calma aí. Calma aí. Olha essa calça. Que porra é essa, mano? Não vê esse último cara aqui. Calma aí, calma aí. Vou botar a roupa aí já, volta o caminho. Meu Deus, os caras tão esculachando o cara lá, mano. Porra, tá roubando a roupa do cara. Olha as ideias desse trouxa, mano. Olha lá, tirou o tênis do cara, velho. Meu Deus, velho. O cara gosta de tênis novo, mano. O cara aí, velho. Não quer dizer que tu é polícia, né? Eu tô dando a visão pra ele aqui. Ele já confessou seu policial. Ele quer que pega? É o seguinte, passa logo pra ele. Ele confessou mesmo? Vai, vai. Não dá logo esse boné aí. Você vai roubar o boné dele também, mano? Claro. Pega o boné dele. Pega o boné dele. Vai pegar. Pega pra você. Tira esse óculos também. Tira esse óculos. Vai, tira o óculos. Não dá logo o óculos. Tira o óculos aí. Boa, boa. Deixa eu tirar a visão aqui, ô. Cheguei, cheguei. Aí o que que pega? Eu falei com ele. Mano, é melhor você falar logo que você é polícia. Isso aqui não é lugar pra você, tá ligado? Aqui não é lugar pra você, mano. Não é lugar. Aqui é favela, mano. Aqui tem crime, o bagulho é doido. Tá ligado? Você não tem que tá aqui, mano. Você tem que tá aqui. Entendeu, entendeu. Deixa eu te perguntar aqui, mano. Você programou com a civil pra vir aqui pegar info, é isso? Não, não. Eu só queria uma casa mesmo. Tô ligado. Então você é policial mesmo? Só sim. Como é que a gente vai conversar, mano? Dá pra você ficar vivo de boa, mano. Dá pra ser triste. Tá ligado? Mas a gente tem que chegar num acordo. Você entendeu? Uma acordinha aí, mano. Você vem pra cá. Você tá querendo passar umas infos pra nós ou não vai? Eu só posso. Você pode? Pode ir com. Ô, patrão. Tá ligado? Tem um tal de sub-tenente Rodrigues aí da força tática. E aí você tem a candidatura aí. Esse moleque me escuro. Acho que foi da última vez que me abordou. Tem alguma coisa desse cara aí? Tem alguma coisa desse cara pra nós? Quero dizer. Você não tem o que, mano. Você conhece o cara. O cara é seu amigo de fardo, irmão. A discussão na foto. Você é de qual? Você é de qual? Você é de qual a polícia, irmão? Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Entendi. Eu quero o Denzel, crio. Quer quem me dá o Denzel? E o Denzel? O Denzel é um moreninho, tá ligado, velho? É um moreninho. O cara se acha o dono do mundo. Você sabe quem é, tio. Pode baixar a mão. Baixar a mão. Baixar a mão. Mas eu acho que ele falou o nome errado. Ele falou que o Denzel é um ator, tá ligado, velho? É Denzel. Qual que é o seu nome aí, policial? Thiago Portuga. Porra, e agora a gente meteu a info errada perto desse cara, hein, velho? É, qual o nome do policial? Thiago Portuga. Então, a parada é o seguinte, mas esse cara vai ter que pavá-lo, porque a gente acabou de falar que participou do roubo lá, tá? Vou desacordar ele no soco inglês. Tá, mas aí, é, tira todas as informações, mano. É. Ele vai esquecer essas informações, porque a gente acabou de falar pra ele que a gente roubou o banco. Eu esqueci, irmão, não tem essa. Ele vai tomar muita pancada na cabeça dele, ele vai esquecer disso tudo, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Mas é que tá, mano, você vai ter que chamar médico, e aí, como é que vai ficar? É, então, eu vou dar meu pulo, relaxa que eu tenho que, eu tenho que dar meu pulo e tirar ele daqui. Ah, tá. Tá, vamos fazer o seguinte, Dio, você vai me acompanhar aqui, chega aí, eu sei o negócio. Meu Deus, o que que esse policial vem fazer aqui, mano? Tá ligado? Eu não quero passar, não, por isso que ele vai desmaiar, tá ligado? Vai desmaiar ele, ele vai esquecer as paradas aqui que aconteceu, mano. A gente só quer fazer o nosso aqui, a gente nem quer trocar tiro com vocês, nem nada. Mas qual é a sua ideia de vir aqui, mano? É só comprar casa mesmo? É, é só uma casa mesmo. Só que não é uma casa, assim, mais de aquelas pra lá, que era mais um cento de vocês. Entendi, entendi, mano. Não tô com esse baratinho, não, tá ligado? Tira a tiazinha aí, tá querendo dar facada no caro, mano. Só de perter, tiazinha. Não, é bom bater, botar logo o pato de vinho, o funcionário. Não passa aí, todo mundo, deixa o paião, deixa o paião. Tá de boa, tá de boa. Mas, irmão, olha só, o seguinte, o seguinte. Passa uma info, passa uma info pra nós, vai. Só pra gente confiar. Vai, uma info boa pra nós. Qualquer coisa. Qualquer coisinha, vai, qualquer coisinha. Vocês não tem nada. Vocês não tem nada o quê? Por que a gente não tem nada? Eu nunca perguntei com ele. Não tem nada contra nós, você tá falando? Sim. Vocês não vão saber de nada, que a polícia tem que entrar aqui, pá. Não tem nada contra nós aí, não. Então, a coisa que eu fiz a inovação que você foi quando nós e eles vinham aqui entregar comida. Entendi aí, nem veio, né? Por que vocês cancelaram o laguio da comida? Porque a filha ficou com fome nesse dia, tá ligado? Eu não tava de serviço nesse dia, mano. Vou lá. Irmão, vai fazer o seguinte, então. Vai fazer o seguinte aqui, ó. O cara, o cara, mano, vai ter que te deixar de uma situação aí pra você esquecer umas coisas, entendeu? É melhor do que você... É melhor do que morrer, né, não? Isso aí? Poxa, eu não vi nada. Eu não vi nada de ninguém, nem nada. Não, mas é porque, sem querer, sem querer, a gente soltou umas informações, tá ligado? Então, não pode você sair com essa informação daqui, entendeu? Vai doer, tá ligado? Vai doer um pouquinho, tá ligado? Mas você vai esquecer algumas coisas aí. Mas você vai esquecer de soltar um monte. Não pode nem pular um pouquinho. Exato, exato. Precisa, policial. Não tem o que fazer, não, velho. Tá... Porra. Você vai errar o soco tudo, porra? Porra, sabe dar de soco não, caralho? Hã? Que isso, velho? Tá fraca, tá fraca. Passou por cima da cabeça do cara, velho. Puta, a briga você já tinha perdido, hein, cabelo. Puta, que pariu, mano? Que que é isso, velho? Mano, o cara tá errando todos os tiros, todo o soco, velho. O cara é blindado, velho. Tá, tá. Não mata ele, não. Vai fazer o seguinte, velho. Bota um pouquinho... Calma aí, ô. Para aí, caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma. Não é pra coisar, não. Pega o cara, bota um pouquinho daquele líquido, tá ligado? Na boquinha dele, tá ligado? Pô, não tem como... Não tem como carregar o cara. Passar batom nele, tirar uma foto, né, mano? Não tem como não, né, velho? Meu Deus, não tem como carregar o cara, mano. Cara, já sei o que a gente pode fazer. Tira a foto dele, tira a foto dele. Vai, tira a foto. Tira a foto, tira a foto. Já tirei, já tirei do rosto. Tira, tira. Não, tira aqui na favela. Tira na favela, na favela. Com a grama e tudo, vai. Vamos chantagear esse policial, tio. A gente vai falar que ele foi lá dentro querendo passar informação, tá ligado? Vai chantagear esse policial. Tira a foto, tira a foto. Nossa, eu tive uma ideia inteligente, tio. Calma aí, calma aí. Faz o seguinte, faz o seguinte. Calma, calma. Deixa aqui, deixa eu tirar aqui. Sai de perto aí, sai de perto. Pronto, só tá dormindo o sol, idiota. Agora, passa o liquidozinho na boca dele aí, mano. Aquela lá que... Boa noite, pau eterna, tá ligado, velho? Boa noite. É, boa noite, pau eterna aí, velho. E aí, faz ele perder tudo aí, mano. Aí, joga na boca dele aí, joga aí. Não, não precisa beber não, pô. Cara, ai... Meu Deus, mano. Deixa ele se virar aí agora, tio. Olha as ideias desse português, mano. Tá ligado? Muitos lugares esse cara tava morto, mas aqui ele não morreu não, tá ligado? Ele ia sair, tá ligado, inteiro. Só que sem querer a gente falou o negócio do banco, velho. Tá ligado? Eu vou chamar o Samu. Mas chama... É, mas o que eu vou fazer? Ele não vai fazer medicamento nele aqui, não. É, né? Mas se o médico falar pra ele que ele tirou daqui, porra? Não, mas é isso que eu vou acompanhar, né? Eu vou acompanhar o doutor. Tá, dá um jeito dele, ele não tá ligado. Ele não pode saber de nada, tio. Não pode lembrar de nada, não, pode querer. Tá, então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu lá, compartilha. Valeu, falou. Próximo dia a gente tem que pagar esses caras aí. A gente vai fazer mais coisa. Em vez de chegar tudo, valeu, falou. E fui, bando de trouxas do caralho. Olha os idiotas do caralho. Fiquei entrando na porra do carro. Parece uma tiazinha. Um, 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 tiazinha. Baixa essa carinha. Vem. Tiazinha. Olha, 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 tiazinha. Foi, fui, fui. Tiazinha. 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 E aí